Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E aí? Paranque! Meus beijos de piais Pegamos pra eu lá A banduta Sinan que iba do Piauí A com Esconta aí Um, dois, três Eu tô a isso aqui Estou tentando a sua vida? No. Não se tornou. Não se tornou a sua vida. Eu vou te ver. Tudo bem. Ela está na sua vida. Ela está na sua vida. Não se tornou. Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. É muito bom. É muito bom. Música Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.